Olá, bom dia turma, dando sequência ao nosso conteúdo de língua portuguesa, hoje é o nosso momento da gramática, tá? Na página 11, certo? Peguem o caderno 3 pra gente dar sequência aos nossos conteúdos. E hoje o conteúdo que nós iremos estudar é conjunção, como o nome já diz, conjunção, uma junção, tá? De palavras. Gente, não esqueça de colocar a data de hoje, tá? Dia 31 de outubro de 2020, tá? Não só registrar aqui no livro de vocês, como também é na agenda, certo? Então vamos lá conhecer o que é uma conjunção, quais são, né? Tem alguns tipos de conjunção, certo? Vamos lá conhecer pra que vocês possam compreender. Conheça melhor alguns personagens do livro, como treinar o seu dragão. E aproveite para aprender mais uma classe de palavras, certo? É, observe primeiramente, né, que já tem algumas palavrinhas em negrito, tá? Certo? Só observe, vamos lá. Solúcio não é fácil ser filho do chefe, mas Solúcio vai provar que é capaz de se tornar um guerreiro. Gente, quando a gente fala conjunção, é como a professora acabou de falar, é uma junção de palavras. Ou seja, liga, aqui ó, liga partes de um texto, certo? Então, a primeira conjunção dessa frase aqui, ou seja, a conjunção dessa frase é mais, porque está juntando essa frase, tá? Com essa. Não é fácil ser filho do chefe, mas Solúcio vai provar que é capaz de se tornar um guerreiro, tá? Grifem aí, tá, gente? Estoico. Não entendo o jeito de Solúcio. Seu filho, I, teme que a fraqueza dele signifique o fim da tribo. Outra conjunção, I, tá? Mas, certo? Bocão, Bonarruto, foi escolhido para treinar os jovens recrutas da tribo, pois é um guerreiro experiente. Outra conjunção que está ligando as frases, certo? Banguela, o dragãozinho pertence a Solúcio, ó, portanto, será treinado por ele. Então, veja que essas palavras, né, aqui, ligam, né, parte de um texto, certo? Que é estabelecendo, o que? Relações de sentido entre elas. Isso que quer dizer conjunção, certo? As palavras destacadas nas descrições que você leu desempenham uma função importante. Elas ligam partes do texto, estabelecendo relações de sentido entre elas, né? Essas palavras são denominadas conjunções, tá, gente? Isso aí que é uma conjunção. São palavras que ligam parte de um texto, né, dando sentido, claro, né, coerência, né, dando sentido, né, à frase ou a uma parte de um texto, certo? Conjunção, como eu já acabei de falar, é a palavra invariável que liga parte de um texto, estabelecendo que relações de sentido, tá, gente? Também não pode, a gente não vai poder colocar qualquer conjunção lá na frase, não. A gente tem que ver se ela está fazendo sentido, né, entre as frases, ou seja, entre elas, certo? Ó, aqui tem classificação das conjunções 1. Lá na frente nós iremos estudar a classificação das conjunções parte 2, certo? Aqui é conjunções 1, vamos lá. As conjunções que classificam de acordo com a relação de sentido que exabelece entre as partes do texto, conheça algumas desses sentidos, vamos lá. Aí tem aqui o primeiro, relação de adição, certo? Bocão, bonarroto, é grosseiro. Rabugento e bronco. Bronco, tá? Ele acrescentou, né, ele adicionou, certo? Mais um adjetivo aqui, né, pra o Bocão, bonarroto. Ele já é grosseiro, já é rabugento e bronco. Então, essa aqui é uma conjunção, tá? Uma conjunção que indica adição, certo? Já aqui no 2, relação de oposição. Nós, na aula passada, nós estudamos, não foi? A questãozinha do mas. Então, ó, soluso precisa se tornar um guerreiro, mas não tem vocação para isso. Conjunção que indica o quê? Oposição, certo? Você já sabe que mas, né, é uma conjunção, relação de oposição, porque ele indica, né, essa oposição, certo? Agora, aqui na página 11, tá, gente? Eu vou acompanhando aqui a aula, certo? Vem a terceira classificação, relação de explicação. Soluso precisa se tornar um guerreiro, pois é filho do chefe, ele tá explicando, né? Pois é filho do chefe. Por isso que essa conjunção aqui, ela indica o quê? Uma explicação, tá, gente? É bem simples esse conteúdo, é só prestar atenção. Já aqui no exemplo 4, relação de conclusão, né, que a professora também já falou um pouquinho dessas palavras, né, quando nós estudamos na nossa estrutura, né, de uma redação, pra gente poder elaborar a nossa conclusão, tem que ter algumas palavrinhas. Vocês podem observar no caderninho de vocês, lá na parte conclusão, se não vai ter algumas palavras, é parecida, tá, com a relação de conclusão daqui, tá? Ó, o bocão, o bonarroto é grosseiro, rabogento e bronco. Portanto, finalizando, é o típico guerreiro, o viking. Viking, portanto, é o típico guerreiro viking, tá? Conjunção aqui indica o quê? Conclusão, porque ele finalizou aqui. Ele deu todos os adjetivos, portanto, no entanto, é típico guerreiro viking, tá, gente? Aí aqui no quadro, ele trouxe alguns exemplos de conjunções, e é que eu gostaria que vocês estudassem cada uma delas. Ele colocou aqui os quatro tipos, ó, tá? Conjunção, parte 1, ele colocou adição, o de oposição, de explicação, de conclusão, certo? Ó, os de adição, né, exemplos, é nem usado em frases o quê? Negativas. Vamos aqui na oposição, mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Na explicação, pois, porque, que, tá? Isso aqui são tudo exemplos de conjunções. E na conclusão aqui, ele usou portanto, logo, então, no entanto. Tem várias, né, gente? Mas não se preocupe que a professora ia trabalhar em cima dessas conjunções que ele trouxe aqui no livro pra vocês, certo? É só se atentar a cada uma delas aqui, os seus sentidos estabelecidos, né, de adição, oposição, explicação e conclusão, certo? Tem uma tendência, vocês irão realizar esse jogo rápido, tá? Que fica aqui na página 12, irão responder, e nós iremos discutir logo mais na nossa videoconferência, certo? Respondam com calma, prestem atenção pra poder tá aqui classificando, né, essas conjunções aí, certo? Vamos lá. Gente, eu até tinha falado na aula passada que vocês iriam, o quê? Produzir uma resenha crítica. Foi isso? Então, chegou o momento, certo? Do nosso primeiro trabalho, certo? De português, certo? A tia sempre pede, aqui na Agora Sua Vez, sempre pede pra vocês lerem esse material que explica tudo o que é, né, indica tudo sobre o gênero, explica tudo sobre qualquer tipo de gênero, aqui no livrinho de vocês. Aí, o gênero que nós estamos estudando é resenha crítica, não foi isso? É, então, ele fala aqui, ó, planejando a escrita. Vocês irão ler, certo? Primeiramente, vocês terão que fazer o quê? Escolher um livro, um livro pequeno, tá, gente? Pequeno, não precisa ser muito grosso, não. Pode ser fininho, vocês irão escolher um livro. Você, aluno, que irá escolher. Não é o professor, só que vocês irão me dizer, estarei aqui registrando no meu caderninho, é o livro que cada um escolheu, certo? Então, nós iremos primeiro discutir o livro que cada um, certo? É, escolheu pra poder fazer essa resenha, certo? Na aula de resenha crítica, expliquei o passo a passo, a estrutura da resenha, o que é uma resenha crítica, né, como você faz a sua crítica, tá? Então, esse é o nosso primeiro trabalho, tá, de português. Só que, primeiramente, nós iremos o quê? Escolher o livro, tá, que logo mais chamei na nossa videoconferência, estarei abordando, explicando como será, né, a construção dessa resenha crítica, certo? Então, aqui eu só estou comentando, mas, já comecem a procurar o livro que vocês irão resenhar, tá, porque é importante, certinho? aí tem, certo, aqui, é a parte da resenha, da produção da resenha que nós iremos fazer. Aqui vocês irão responder também, se igual ou diferente, resumo e resenha são a mesma coisa, nós já vimos, já na aula que a tia trouxe sobre resenha, te explicou, certo? Se resenha e resumo são a mesma coisa, irão colocar aqui do lado a respostinha, certo? Aí vem aqui, né, o nosso momento da oralidade, gente, que é apresentando a nossa resenha. Lembra que a tia falou que a tia não quer mais vídeo, né, o nosso momento da oralidade? Vai ser vocês apresentarem essa resenha pra mim, tá? A tia vai ter que fazer uma divisão, pra que vocês expliquem, brevemente, mas tá com coerência, a resenha que cada um produziu. Só que a tia não vai dar só apenas uma semana pra vocês produzirem essa resenha, certo? A tia vai dar uns 15 dias pra vocês fazerem com calma, certo? Respeitando toda a estrutura de uma resenha. Veja que ele trouxe aqui ainda pra facilitar ainda mais a sua construção da sua resenha. Finalizada a versão final da resenha, apresente aos colegas, não se esqueçam de identificar os elementos a seguir. veja que ele trouxe aqui, ó, né, alguns pontos que era pra vocês grifar, certo? Pra poder não esquecer de identificar na sua resenha os dados técnicos do livro, como o nome do autor, o nome dos personagens, e o número de páginas. Importantíssimo, certo? não estarei aceitando se não estiver com essa estrutura, por isso que eu estou dizendo, preste bastante atenção como construir uma resenha, breve descrição e resumo do livro, sem contar o desfecho, né, avaliação crítica do livro, que é a sua avaliação, é a sua crítica pessoal, né, lá na conclusão que você irá avaliar, avaliar, certo? Utilização de linguagem adequada ao público, a que a resenha se destina, como também respeitando pontuação, parágrafo, organização de um texto, ou seja, organização de uma redação, com introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Diante disso, né, vocês irão apresentar, vamos lá, durante a apresentação, lembre-se de falar com clareza, e com o tom de voz que possa ser ouvido por todos, além disso, mantenha a postura corporal, e ouça a apresentação dos colegas também, né, com atenção, analisando os pontos fracos, os pontos fortes de cada obra resenhada, boa apresentação, tá? É onde nós iremos ficar aqui, certo? E vocês irão inicialmente procurar já o livrinho de vocês, para vocês poderem estar produzindo essa resenha, certo? Espero que vocês tenham compreendido, mas qualquer dúvida que tenha ficado, logo mais na nossa videoconferência, iremos estar debatendo sobre tanto o conteúdo, conjunção, parte 1, como também essa questão da produção da resenha, certinho? Então, beijos, e até logo mais!